Cristina Ferreira e Cláudio Ramos começaram a manhã de segunda-feira a limpar a casa de banho da casa da apresentadora da SIC. Enquanto limpavam, comentavam a vida dos famosos. Sempre muito curiosos e divertidos, falaram sobre o novo canal de YouTube de Lili Canessas, o casamento de Liliana Aguiar e, até, Catemira foram conversa de casa de banho. Lady Gaga foi fim de conversa, mas foi com esse tema que Cristina Ferreira acabou por revelar quantas vezes ela própria vai a casa de banho por dia. E não é para fazer xixi, parece que a cantora pub estava mais lixada do que é normal e comentou-se que poderia estar grávida. Cláudio Ramos contou fofoca a Cristina Ferreira e esta não deixou passar em branco. Uma pessoa não pode estar um bocadinho mais gludinha que há logo um problema, disse. Tu inocas muito? Questionou o apresentador. A apresentadora da SIC riu-se e disse. Se eu te contasse amigo. Quando estou com stress, fico com barriga inchada e perso grávida. Eu sou um bocadinho presa. Cláudio Ramos introduziu a outro tema de conversa, no seguimento da que estavam a ter. A prisão de ventre. Tu tens? Questionou Cristina Ferreira. Eu não. As minhas alimentações são as minhas orações. Revelou o comentador do programa Passadeira Vermelha. De SIC. De imediato, a apresentadora revelou que tem problemas intestinais. Eu sou um bocadinho presa. Eu só faço de dois em dois dias. Não faço todos os dias. E quando faço, é só uma. Contou. O colega de Cristina deu-lhe um conselho. Tens de educar o teu intestino. Comer mais fibra. Terminou.